Essa está à espera do traficante. Os investigadores têm informação que o suspeito vai passar pela rodovia dos Bandeirantes em breve. A perseguição começa. São segundos em alta velocidade até a polícia dar sinal para o suspeito parar. O motorista para o carro no acostamento. E os policiais fazem a abordagem. Adriano Silvestre da Silva foi preso em flagrante. Voltava de São Paulo com o carro carregado de drogas que seriam distribuídas na região de Piracicaba. O traficante confessou que a pasta base de cocaína estava escondida no painel do veículo. Os policiais encontraram sete tijolos da droga e mais 25 porções de maconha. O trabalho da polícia já durava dois meses pela Delegacia de Investigações sobre o entorpecente de Piracicaba. Adriano já tinha passagem por tráfico e agora está preso no centro de detenção provisória de Piracicaba. Ele é apontado também como um dos principais traficantes da cidade. Obrigado. Obrigado.